Bem, começou hoje e se estende até domingo em Lages, na Serra, o Salão do Livro. Bom, o espaço é dedicado à comercialização de livros e principalmente o incentivo à leitura cada vez mais. Um hábito importante, vale a pena então visitar, porque o salão conta com um espaço muito legal em que a cultura toma conta e certamente diverte principalmente a criançada. Os olhos atentos do pequeno Moacir mostram o quanto ele gosta de leitura e sabe a importância dela. Cada vez que eu quero ler alguma coisa eu pego um dos livros lá da minha casa e leio um pouquinho. Aliás, eu já tenho continuação de um livro meu. O Salão do Livro da Serra Catarinense toma conta até domingo da Praça Joca Neves em Lages. O evento literário é organizado pela Fundação Cultural em parceria com as Secretarias de Educação, Meio Ambiente e Segurança. Dez livrarias estão presentes no salão com mais de 25 mil livros para comercialização, com valores a partir de um real. Dona Terezinha veio hoje pela manhã visitar a feira e aprovou a iniciativa. Eu achei ótima, porque é um incentivo para a criançada, para os adultos que gostam de leitura, que venham prestigiar, né, para melhorar a nossa cidade com a cultura, com a incentivação para a criança, né. Durante as semanas, alunos das escolas municipais estarão visitando a feira. Hoje a manhã foi movimentada e, pelo jeito, a criançada gostou. A expectativa é que mais de 5 mil alunos somente da rede municipal visitem o salão. Hoje a aula foi um pouco diferente para essa criançada toda. Eles cantaram, dançaram e se divertiram muito. Meninas, o que estão achando da aula hoje aqui? Estão gostando? Muito legal. É legal, daí a gente aprende a ler. A gente começa a saber mais coisas. E é aqui, neste espaço conhecido como Salão de Ideias, que a cultura é incentivada. De acordo com o organizador da feira, a expectativa é que cerca de 25 mil pessoas passem por aqui até domingo, quando o evento encerra. A nossa expectativa, o ano passado, a gente chegou em torno de uma estimativa de número de 20 mil pessoas. Esse ano, como a gente aumentou um pouco o número de dias e como também a gente ampliou a programação no sentido da sua qualificação, compreendemos e esperamos que alcançamos um torno de 25 mil pessoas que visitem a nossa feira.